Games Edu Talvez você já deve ter visto algum vídeo desse cara na internet, mas eu duvido que você saiba quem é ele. Na verdade, poucos sabem alguma coisa sobre o tal Edu, até porque ele não costuma expor muito a sua vida nas redes sociais. Na verdade, ele está pouco presente nas redes, pois tem apenas um perfil no Facebook e um canal aqui no YouTube, onde ele passou a fazer sucesso. Só que o que mais chama a atenção são as visualizações do canal de Edu. Com uma cara de nerd que fica jogando videogame o dia inteiro, Edu, ou melhor, Eduardo, tem uma legião de fãs na internet extremamente fiéis, e prova disso são os números de visualizações dos seus vídeos. Dificilmente você encontra um vídeo do Edu com menos de um milhão de views, o que indica que esse cara é um fenômeno da internet. Mas quem é Games Edu? Como foi que ele começou a fazer sucesso? Quem é a pessoa por trás do cara que faz vídeos sobre jogos? Pouco se sabe sobre a vida dele, porém, eu vou tentar te contar todas as informações e detalhes que conseguimos descobrir sobre o Games Edu. Eduardo Silveira, o Games Edu, vive em Carapicuíba, uma cidade da região metropolitana de São Paulo de pouco mais de 400 mil habitantes. Ausente na maioria das redes sociais, Eduardo está presente apenas no Facebook. Em seu perfil pessoal, ele tem apenas 18 amigos, enquanto em seu perfil profissional, ele contabiliza mais de um milhão de seguidores. Apesar de bombar no YouTube, Edu parece ser um pouco tímido em relação às redes sociais. Bom, a história de Edu começa no dia 10 de setembro de 2011. Ao menos, essa foi a data em que ele se inscreveu no YouTube. Contudo, seu primeiro vídeo foi postado no dia 28 de setembro de 2011. E acredite, os vídeos de Edu eram completamente diferentes dos de hoje. Se atualmente ele aparece nos vídeos e inclusive já mostrou um pouco da sua vida pessoal, no primeiro vídeo não havia nem narração. O primeiro vídeo a ser postado foi do jogo Driver São Francisco. Na ocasião, Edu não fala nada, nem mesmo um oi. Mas mesmo assim, com pouco mais de 7 minutos, Edu contabilizou quase um milhão de visualizações. Ele permaneceu com esse modelo de vídeo durante cerca de um ano. Edu postou vídeos de jogos como Need for Speed, Assassin's Creed e Max Payne. O primeiro conteúdo em que ele falou alguma coisa foi no dia 6 de julho de 2012, quando fez um vídeo jogando Saints Row the Third. Hoje, com 263 mil views, Edu fez um personagem parecido com Seu Madruga, do seriado Chaves. Esse, caros amigos, era apenas o começo da carreira de Edu. Depois de apresentar sua voz para o público, Edu passou a fazer mais vídeos com comentários. Mas também havia alguns vídeos como os primeiros, com apenas o gameplay. Durante meses, Edu produziu conteúdos sobre diversos jogos, como Borderlands 2, Bairfield 3, Medal of Honor e, claro, Far Cry 3, que segundo o próprio Edu, foi o jogo responsável por dar uma bombada em seu canal. E isso, caros amigos, foi há 10 anos. E desde então, o canal cresceu de forma surpreendente. Foram dezenas de vídeos até que Edu chegasse nos primeiros 100 mil inscritos e, finalmente, revelasse qual era o rosto por trás de tantas narrações. Para comemorar os 100 mil inscritos no canal, Edu fez um vídeo mostrando quem ele era e agradecendo a todos os inscritos do canal. Foi nesse vídeo que ele também teve a ideia de começar a falar sobre alguns comentários dos fãs. Um desses comentários questionava quantos anos Edu tinha e, no dia 7 de novembro de 2014, ele revelou que tinha 23 anos. Bem, considerando que ele nasceu no dia 11 de abril de 1991, pelos meus cálculos, hoje Edu tem 31 anos de idade. Mesmo que não pareça, acredite, Edu já é um homem que está na casa dos 30. Nesse vídeo, ele também explicou por que não fazia lives. Na época, ele não tinha nem internet e nem equipamento bom o suficiente para fazer lives. Ele também comenta que ainda não tinha condições de arcar com esses recursos, mas que, em breve, iria providenciar. Ele ainda explica como foi que começou a fazer os vídeos. Em 2011, eu coloquei umas gameplay lá, gameplay, tipo, nem comentada, sabe? Só gravava e colocava, só para você ver como é que começam as coisas. É assim que começa. Você começa, tipo, zoadar. Depois, ele conta como teve a ideia de fazer vídeos de jogos. E aí, cara, eu comecei a ver bastante o Edu, o JR, com aquela zoeira dele. E, cara, eu fui pensando, mano, por que eu não posso fazer isso, né, velho? Eu também posso fazer isso. Só que do meu jeito. Que é isso aí, velho. Um ano depois, foi a vez de Edu fazer um vídeo comemorando os 300 mil inscritos no canal. Dessa vez, ele explicou um pouco do processo dos vídeos, sobre as edições, e aproveitou para fazer algumas revelações sobre ele. Eu nunca imaginava. A gente nunca imagina, né, tipo... Nossa, que viagem é essa, velho? Eu tinha que fazer esse vídeo, eu tinha que falar alguma coisa, porque, nossa, mano, é gente demais. Edu comentou que sua série preferida é Game of Thrones, mas que também gosta muito de Breaking Bad, The Walking Dead e Demolidor. Em 2015, Edu comemorou 500 mil inscritos no canal. E, como de costume, ele fez mais um vídeo para agradecer e contar algumas coisas sobre ele. Mas, no final, o conteúdo fica maneiro. É assim que eu gosto, é assim que eu faço. Então, galera, eu vou nessa aí. Obrigado mesmo, cara, quem tinha inscrito. Meu Deus, é foda demais, moleque. É louco. Obrigado mesmo pelo apoio. Só queria fazer esse vídeo aqui para agradecer vocês. E é isso aí, mano. Obrigado mesmo. Valeu. Edu explicou que seu canal tem uma baixa frequência de postagens, porque ele geralmente grava, edita e posta os vídeos no YouTube. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só que ele faz todo esse processo sozinho. Tanto que ele aprendeu edição por conta própria. Provavelmente assistindo alguns tutoriais na internet. Só que o melhor conteúdo do canal ainda estava por vir, que é o vídeo comemorando um milhão de inscritos. Edu não só agradeceu tanta gente inscrita em seu canal, como também mostrou como é a sua casa. Edu mora com os pais em uma residência simples, mas aconchegante. Em seu quarto, foi possível ver que não há nada de luxo. Apenas uma cama de solteiro, uma TV e um computador. Ah, ele também mostrou seus dois gatinhos. Em seguida, em uma parte 2 do vídeo, Edu também mostrou alguns dos quadros da parede do seu quarto, que aparentemente passou por uma reforma. Já que quem é fã dele se lembra de uma parede azul pintada pela metade. E também mostrou a placa de 1 milhão de inscritos enviada pelo YouTube. Para quem não sabe, a plataforma envia uma placa de prata para os canais com 100 mil inscritos. Uma de ouro para 1 milhão de inscritos, de diamante para 10 milhões de inscritos, e de diamante vermelho para 100 milhões de inscritos. Em 2019, após ficar um bom tempo sem fazer vídeos para comemorar os inscritos, Edu produziu um conteúdo para agradecer os 7 milhões de inscritos e aproveitou para relatar como foi sua infância. Ele contou que teve uma infância, como dizem por aí, raiz. Assim como qualquer criança nascida nos anos 90. Também contou que gostava de jogar bola na rua, chegando a arrancar o tampão do dedo. Eu sei muito bem disso. Ah, e ele também explicou como conseguiu a famosa cicatriz que tem na boca. Aqui, ó. Tem uma cicatriz aqui que eu, né, meti a cara num buraco. Burrice. Depois, ele relatou as brincadeiras que gostava quando criança, como rouba a bandeira, soltar pipa, rolimã, pião, esconde-esconde e por aí vai. Em 2020, ele fez um vídeo comemorando 8 milhões de inscritos e 2 bilhões de visualizações. Isso mesmo, 2 bilhões de visualizações. E no vídeo, já é possível ver as evoluções na vida do youtuber. Para começar, ele mostra uma TV novinha de 65 polegadas. Ao mesmo tempo, podemos ver que seu computador, que antes era simples, também deu uma melhorada, além de ter comprado uma cadeira gamer. Esse vídeo, na verdade, deixa muito claro como a internet mudou a vida de Edu. Se antes ele tinha um computador mais simples, com o passar do tempo, podemos ver o quanto ele evoluiu. E tudo graças ao conteúdo único que ele posta no canal. Há pouco mais de um ano, no dia 19 de março de 2022, foi a vez de Edu postar um vídeo para comemorar os 10 milhões de inscritos no canal. Isso mesmo, 10 milhões de inscritos! Ele mostrou a placa de diamante enviada pelo YouTube e relembrou um pouco do começo do canal até chegar aos 10 milhões de inscritos. Edu mostrou o seu primeiro fone, que era cheio de gambiarras, a sua primeira webcam, o primeiro videogame que ele comprou com o dinheiro do YouTube e relembrou alguns vídeos antigos, de quando ele nem fazia narração e muito menos aparecia. Ele também relembrou de quando fez o vídeo para comemorar os 100 mil inscritos, que foi quando ele apareceu pela primeira vez. Esse vídeo, cara, de sem inscrito, teve uma parada chata que eu vou contar pra vocês, que é o seguinte, deu os 100 mil inscritos, beleza? Eu resolvi aparecer, apareci lá em vídeo todo, eu falando tipo um vlog, falando igual eu tô falando aqui agora. Na ocasião, Edu relatou ter recebido muitos comentários maldosos em relação à sua aparência, o que o fez pensar se realmente deveria seguir esse caminho. Só que eu vi comentário de gente maldosa, tipo, falando Ah, mano, você é muito feio, para de fazer vídeo, que não sei o quê, você é feio. É complicado, mano, é complicado. Mas o importante é que o canal Games Edu é um fenômeno da internet. Muita gente aqui do canal Fatos Desconhecidos não conhecia a história do Games Edu, mas acredite, agora a nossa equipe tem uma grande admiração por você, Edu. Eu não sei se um dia você vai assistir esse vídeo, mas olha, continua sendo esse cara sincero, original e verdadeiro que você sempre foi. Eu fico por aqui, obrigado por sua companhia, nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um abraço!